Oi, oi, oi! Que tal darmos continuação ao nosso crisântimo para iniciantes? Então, agora esta será a segunda parte. O que é que eu quero dar um... assim, ó. Na primeira parte vocês vão ver que eu ensinei esta folha reta, só nervura no meio. Uma já estava pronta aqui com nervura. Esta aqui, se vocês podem ir lá, vocês lembrarão, vão lá, observam de novo, que estava a bordinha, meio enviesadinha. Certo? Agora, olhem bem aqui o detalhe, ó. Eu fiz ela reta, tá? Só ficou ali e aqui ficou a nervura central. Ok? Então, agora nós vamos para o crisântimo. Este crisântimo eu vou procurar fazer o mais simples possível. Para quem quer fazer uma flor, não precisa usar tanto degradê para quem está iniciando. Então, basta com contorno e algum detalhe. Então, vamos lá. O que é que eu quero mostrar a vocês? Lembrando que quem está abordando, iniciando ou enfim, procurem sempre estar com o risco ao lado. Certo? Vocês, como eu já falei, realmente eu procuro fazer isso. Também, outra coisa aqui, ó. Um alerta para o iniciante. Deixa eu pegar o lápis. Deixa eu ver onde ele está. Aqui, ó. Ó, o que é que eu quero mostrar para vocês? Quem está iniciando, se é bom ficar um pouquinho mais aceso, ó. Tá? Passa o lápis, certo? Se o carbono é fraquinho, vão, passa o lápis. Ok? Ó, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. É a grande, ó. É, na realidade, ela está totalmente por cima das pétalas, ó. Certo? Aqui é uma, aqui é outra. Ok? Então, vamos lá com o contorno. Eu vou trabalhar. Ah, espera. O contorno é ótimo. Então, vamos lá. Eu vou colocar. Este aqui, ó. Eu tinha colocado a cor que eu iria fazer. Não. Eu vou pegar o bordô do vermelho, que é da família do vermelho. É o 5173, é um tom de bordô mesmo escuro. Por quê? Eu quero fazer o contorno das pétalas para vocês identificarem melhor. Tá bom? Com este tom forte, apenas eu vou fazer o contorno. Tá certo? Opa! Lá foi. Ó. Mesmo princípio para todos que fazem aquele outro. Só, a única diferença é que aqui eu vou fazer o contorno nela toda. Então, como é que nós vamos fazer? Mesma coisa, o que está por baixo. Eu vou fazer primeiro estas pétalas que estão tombadas na parte superior. Certo? Ó. Superior. E vamos puxar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Acho que a linha trancou. Isso acontece, tá? O que é que faz? Se a linha trancou, ó. O que é que eu faço? Ó. Eu abro. Ó. Tirei ela. Tiro. Certo? Caiu a bobina. Vou ver. Ó. Aqui está a caixa. Esse aqui, ó. Isso aqui se chama caixa da bobina, tá bom? Ou lançadeira. Tem gente que costuma chamar isso aqui também de lançadeira, tá? Vocês verão quem está iniciando. Eu tenho na playlist. Estou atualizando também. E estou colocando algumas coisas. Estou marcando o que é que é para iniciante. E vou marcar numa playlist de dicas técnicas, tá? E ó. Esse aqui chama-se bobina, tá bom? Que é onde vai a linha. Também deixa eu explicar uma coisa que me pergunto. Eu costumo usar linha branca, número 120. E se usa para costura, usa para máquina roveloque. É embaixo, no avesso. Só uso colorido quando eu faço o rechulier. O rechulier é o mesmo tom. A parte é aberta, tá bom? Então. Agora, explicação dada. Vocês verão que, de propósito, é esse tom escuro. Ó. Vamos aqui puxar a linha. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer conforme, ó. Ó, para vocês, eu estou fazendo diferente, ó. Vai ser tudo conforme assim, ó. Ó. Vai encostando, tá bom? Eu quero uma coisa fácil. Olha aqui, ó. Ó. Nas aulas presenciais que estaremos começando daqui a pouco, vou passar também esse crisântimo para alunas que já iniciaram e estão um pouco mais avançadinho. Só que ainda não. Tem muita prática de fazer como o crisântimo azul. Ó. Observa, ó. Ó. Vai e vem. Nós vamos fazer todas as pétalas assim. Olha aqui, ó. Ó. Viu, ó. Vou fazer isso daqui para vocês, ó. Não faz mal, fica um pouquinho, ó. Vai. Elas vão se encostar. Tá bom? Ó. Ó. Vejam que tem maneira bem diferente do quando eu ensinei lá no osso azul, ó. Mesmo aqui. Observa aqui a parte central que ela vai para lá e para cá. Vai. Vamos fazer da mesma maneira, ó. Vai. Olha aqui, ó. Vou girando. Ó. Posso esperar aqui. Isso aqui eu posso fazer. Agora vamos nessa daqui, ó. Aqui, ó. Ou igual ao lado de lá. Então, mesma coisa. Olha aqui, ó. Venho aqui. Ó. Deixa eu dar uma paradinha e explicar. Preste bem atenção no que eu vou falar. Nós vamos. Eu estou fazendo o contorno. Tá bom? E na hora de matizar, vocês verão que eu também vou ensinar já para vocês. Fazer o que tá por baixo, tá por cima. O ideal é vocês acompanharem bem este vídeo. Tá bom? Que ele se torna bem fácil. E se baseando nisso, vocês perceberão que a mesma técnica que eu faço para uma flor, dá para fazer para outra. Tá bom? Então, o que é que faz a diferença? É a flor, é a posição que está a pétala, tombada ou não tombada. Isso tudo vocês têm que inter... Como eu sempre falo. O que é que eu falo? Lembra do que é que eu sempre falo? Interpretar o risco. Quer dizer assim, estudam como é o risco. Tá bom? Então, nunca vocês vão perder tempo se passar o risco ali, para o caprichar e compreender. Certo? É o mínimo para se aprender. Ó. Aqui, ó. Aqui, faltou aqui, ó. Pontinho aqui. Não faz mal que saia um pouquinho, porque isso aqui é só para demarcar a posição das pétalas. Ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Fica melhor, nesse caso aqui, eu pular, cortei a linha, vou vir aqui, ó. Lembram que eu parei para subir lá. Vamos fazer aqui. Ó. Vou lá em cima. Eu laço aqui, ó. Apeço a pontinha. Venho aqui, ó. Olhem só. Tá? Aqui. Estão vendo? Nós vamos girar que nós vamos fazer a parte. Dá para ver bem? Deixa eu ver. Ah, deixa eu arrumar um pouquinho. O meu... Aqui, ó. Deixa eu colocar para lá. Isso. Lá vai ser melhor. Até agora tá. Ok. Ficou melhor. Ó. Lembrando bem. Agora, nós vamos fazer a parte das folhas, das pétalas que estão tombadas, caídas assim. Ó. Deixa eu ver se tá pegando bem. Tá. Tá. Ó. 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 Passo por cima do paulinho para prender. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Algumas estão meio separadinhas. Pode ficar. Olha aqui, ó. Ó. Viram? Volte. Ó. Vou fazer mais de uma costurinha aqui. Por quê? Deixa eu dizer para vocês, porque eu não vou fazer ensombriado. Só um detalhe que vocês verão no final. Ó. Olha aqui, ó. Vou subir ali, ó. Posso fazer isso para tapar a pontinha do pezinho, do raminho, ó. Tá vendo? Posso fazer esse retoco. Por quê? Quando eu matizar, vai tapar aqui. Aqui, ó. Estão vendo que eu estou voltando? Estão vendo? Olhem. Ó. Aqui fica aqui, porque esta está aqui por cima. Agora, venho aqui. Ó. Por quê? O que é que é? Na hora de contornar depois, que é outro tom de vermelho, no final. Vocês seguem assim, mais ou menos. Porque sempre bem, vocês ainda não têm a prática para seguir. Ó. Olha aqui, ó. Lembram que esta pétala está debaixo dessa. Então, nós vamos fazer, ó. Continuar aqui. Ó. Volto. Posso fazer mais que mais. Agora, vamos fazer esta daqui, ó. O que é que eu estou mostrando para vocês? Não se assustem de ficar, sair um pouquinho. Porque daí, quando vai fazer o contorno, tu ajeita as pétalas. Estou mostrando que isto é normal acontecer, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos agora aqui. Sigo aqui, ó. Que esta pétala aqui, este pedacinho, ela está aqui. Ó. O que é que eu vou fazer? Ó, aqui, ó. Dois contornos. Para você. Ali eu não fiz, mas estou fazendo aqui. De propósito, para vocês, gente. Tornar mais visível ela. Que essas duas pétalas é que vão ser, é que vai dar o acabamento da flor. Ok. Olha aqui. Então, essa parte do contorno está pronta. O que é que eu vou fazer? Eu só vou fazer, o tom que eu vou trabalhar ela, eu não vou trabalhar agora nessa parte. Eu só vou fazer as sementinhas. Então, o tom de vermelho. É o R$ 55,99. Ele é um vermelho meio leve para o bordô. Olha aqui, ó. É este daqui, que nós vamos fazer o nosso crisante. Então, ó. Vou procurar, mostrar para vocês uma coisa já aqui. Para facilitar para vocês. Olhem só. Ó. Eu vou fazer, eu vou afrouxar, que eu vou fazer o ponto costura. Afrouxei. Vou começar aqui o miolo, ó. O miolo, vocês, iniciantes, já nas amostras já aprenderam a fazer o ponto costura. Então, nós vamos fazer assim, ó. Por que que eu estou passando esse passo agora ao miolo para vocês, pelo menos o início dele? Porque ele fica mais fácil, porque ela está toda contornada. Olha aqui. Procure agora, se passar um pouquinho em cima do contorno, não tem problema. Mas o ideal é agora vocês cuidarem para não passar, ó. Ó, se tem receio de passar, olha aqui, ó. Uma dica bem legal que eu vou dar para vocês, ó. Costura um pouquinho assim, ó. Ó. Certo, ó. Costura um pouquinho assim, para depois. Olha lá, porque daí não precisa encostar, tá bom? Ó. Nós, para essa parte aqui do miolo, nós vamos fazer duas sombras. Duas sombras não, uma sombra. Desce, tom, e a sombra vai sempre fazer a profundidade. Então, mais curta. Olha, tá vendo? Ok. Encerro aqui. Agora, nós vamos fazer a sementinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vai dando forma, vai ficando mais fácil para vocês compreenderem. Ó, a sementinha é isso daqui. Vamos lá. Ah, Isabel, eu não sei fazer ponto cheio, miudinho. Não tem problema, sabe o que que faz? Faz isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Qualquer jeitinho assim, ó. Ó, ó. Ó, furtelinho, ó. Ó. Bolinha, vai com a costurinha assim, ó. Estão vendo? Ó. É só para dar uma enfeitadinha. Se quiserem, né? Ó. Estão vendo que eu estou só fazendo costurinha? Ó, vou fazer mais devagar para vocês verem. Olha aqui, ó. Ó. Mais devagar, ó. Só costurinha, ó. Daí caminha com a máquina do lado ali, ó. Rente com o caminho, ó. E no outro eu vou fazer o pontinho cheio, porque também vocês devem treinar. Não importa se o trabalho ficar no trabalho ficar como eu queria, mas o que é que eu vou dizer, para quem vocês podem presentear, ou usar, ou dar para a mãe, ou filha, isso aqui, ou dar para uma amiga, elas vão compreender, tá bom? Vão compreender. Eu sempre que eu já passei por isso tudo e tem alunos que façam, ó. Agora, ó. Agora, deixa eu fazer no lado de cá, olha aqui, só em cima, ó. Ó, a sementinha do pontinho cheio, ó. Ó, dá uma caminhadinha, um pontinho, ó. Olha aqui, ó. Vou fazer nesses aqui, só que eu não quero carregar demais, ó. Viram? Olha aqui, ó. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar bem aqui de pertinho, ó. Olha aqui, ó. Eu, eu, Isabel, tá? Eu prefiro os pozinhos, as micro bolinhas. Porém, esse daqui é uma maneira do iniciante ter algo para fazer a diferenciada e fica bonito também. Porque eu vou dizer uma coisa, olha. Uma coisa bem séria e que é real. Muita gente não percebe a diferença, tá bom? O importante é vocês fazerem para treinar. Não tem o receio, ah, o que vão dizer? Não. E se, também deixa eu dizer uma orientação, para dar essa orientação para vocês que eu faço em sala. Às vezes vem uma aluna e diz assim para mim, que ela, ah, Isabel, eu peguei uma encomenda com uma amiga minha, quis, quis, quis. Eu digo, tudo bem. Então, o que é que tu vai dizer? Vai mostrar algum trabalho teu e diz assim, olha, eu estou iniciando, é assim, é assim. Tu quer? Seja assim, ó. Bem franco. Seja honesto com o cliente. Porque isso aí vai muito, isso aí valoriza muito o que vocês são. Eu, o que é que eu digo? Isso chama-se ética. Não diz aí, ó, tá bom? É isso daí. Mas devem pegar e fazer à medida que vocês vão conseguir. Ok? Então, até. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem com Deus.